Senhor, consagro a Ti o meu trabalho. Oração da carteira de trabalho e de todos os trabalhadores e desempregados. Apresento Senhor, este documento tão importante na nossa vida, que é a carteira de trabalho. Meu Senhor e meu Deus, peço a sua bênção ao meu trabalho. Eis-me aqui para iniciar uma nova jornada de trabalho e exercer minha profissão com dignidade e amor. Eu te ofereço o meu suor, minhas lutas, alegrias e dores. Agradeço pelo emprego que tenho e pelo pão de cada dia. Senhor Jesus, Operário de Nazaré, inspira-me a ser um bom profissional e amigo de todos. Que eu tenha saúde para trabalhar todos os dias e proteja-me dos acidentes. Concede a mim e aos meus companheiros de trabalho uma jornada feliz. O Senhor é o mestre de todas as profissões. Derrama a Tua bênção sobre todos os trabalhadores. Que assim seja. Amém. Senhor te pedimos, em especial pelos desempregados. Fazei com que superem com fé e esperança essa dificuldade, para sustentar suas famílias. Dai força e coragem para não desistir ao primeiro não. E que a cada não, alimentem a fé para buscar um sim. Te pedimos, Senhor, uma colocação urgente para que a vida volte a ter regularidade e um emprego que dê estabilidade. Senhor, olhai pelos desempregados, providenciai um emprego para essas pessoas que agora apresentamos. Senhor, enquanto estivestes neste mundo, foi carpinteiro, aprendeste o ofício com São José. Tende piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Senhor, ilumine o caminho destas pessoas para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Providenciai um trabalho digno para essas pessoas. Nós cremos, Senhor, na vossa palavra, que diz, batei e a porta vos será aberta. Senhor, ilumine os desempregados a baterem na porta certa. Que não recebam o não ou o descaso, mas, consigam a graça de um trabalho. Amém. Esse é o seu momento com Deus, converse com Ele, peça, agradeça, entregue a sua vida e seus problemas. Amém.